Com treinamento focado na linha defensiva, o Corinthians treinou nesta última sexta-feira visando o jogo de domingo contra o América Mineiro. No período da tarde desta última sexta-feira, o Corinthians fez um treinamento visando o jogo de domingo contra o América Mineiro pela segunda rodada do Brasileirão 2021. O foco total foi na linha defensiva corintiana. Silvinho e seus auxiliares fizeram um treino pesado no CT. Os jogadores que atuaram durante mais de 45 minutos contra o Atlético Goianiense na derrota de quarta-feira pela Copa do Brasil fizeram trabalhos regenerativos. A exceção fica por conta dos atletas Cássio Camacho e Matheus Vital, que sem motivos aparentes treinaram normalmente com os demais. Os trabalhos foram divididos em duas etapas. Na primeira, o auxiliar Doriva comandou um treino ofensivo com os meias e os atacantes do timão, enquanto Silvinho, em outro campo do CT, focava em trabalhos com os zagueiros e os laterais do sistema defensivo corintiano, que vem sofrendo nos jogos e com as críticas recentes. A segunda etapa do treinamento foi em campo reduzido, com todos os atletas simultaneamente. Os jogadores voltam a campo para o último treino na manhã deste sábado. Após o treino, almoço e viagem a Minas Gerais. Domingo, às 16h, o timão pega o América Mineiro na Arena Independência pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos, 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 Deus te vamos! Vamos, Deus te vamos! Agora é de lutar! Aqui tem o quadro de louco! Loco a potinho corintia! Aqueles que a gente é morto! Loco a potinho corintia! Amém! Amém!